É credibilidade, é opinião. RNDia Curitiba, na Jovem Pan News. Dez horas e doze minutos e a gente começa falando sobre política. Isso porque tem ministro do governo Lula hoje com agenda na região metropolitana de Curitiba. No começo desse jornal, a gente já adiantou, é o Celso Sabino do Turismo, deputado federal do União Brasil, que entrou no cargo depois de pressões do partido para ter mais representatividade no governo federal. Antes dele, tinha um nome também que era do União Brasil, que no caso era também a deputada, colega de bancada do Celso Sabino, a Daniela Carneiro. Mas se você bem se lembra da história recente da política, ela se envolveu em uma série de polêmicas e críticas, porque recebeu durante as eleições, últimas eleições, apoio lá de familiares, pessoas ligadas a nomes apontados como milicianos, que inclusive teriam condenações na Justiça do Rio de Janeiro. A gente vai contar mais sobre o que o ministro veio fazer, com os detalhes que quem acompanha desde cedo, inclusive a nossa repórter Vanessa Fontanella. Vanessa, bom dia para você. Como é que anda a agenda aí do ministro nessa terça-feira? Oi, Rafa, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente aguarda nesse momento uma coletiva de imprensa com o ministro do Turismo, Celso Sabino, que ainda não chegou aqui até o local da coletiva, porque ele se reuniu um pouco mais cedo com alguns empresários da região e também autoridades políticas de cidades aqui de Curitiba e região metropolitana. Então, o ministro, nesse momento, está em reunião com pessoas envolvidas na área do turismo aqui da nossa região. Na sequência, ele vai fazer um passeio por alguns pontos turísticos aqui de São José dos Pinhais e só depois, então, ele vem para essa coletiva, que estava marcada para começar às nove e meia da manhã, mas que a gente já sabe que vai atrasar. Bom, essa iniciativa faz parte do Emitur Itinerante. O que é o Emitur Itinerante? Uma iniciativa que leva a todo o país a ações e programas do Ministério do Turismo, como o Fundetur, que é um fundo geral de turismo. Esse fundo proporciona um acesso a financiamentos com condições diferenciadas a empreendimentos turísticos e privados. E aí, por meio dessas verdas, é possível realizar obras, obter capital de giro e adquirir máquinas e equipamentos. Esse Emitur Itinerante também inclui exposição de serviços como registro no Cadastur, que é o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, que estimula o ordenamento e formalização de atividades do setor. Bom, a relação de beneficiários do Fundetur abrange uma grande variedade de setores, viu? Incluindo estabelecimentos de hospedagem, agências de viagens, empresas do transporte turístico, organizadores de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, bares e estabelecimentos similares. Por que eu falei disso tudo? Para justamente essas pessoas que estão envolvidas em alguns desses setores, são aí o grande alvo do ministro que vem aí no Paraná, ele teve já em Ponta Grossa ontem falando desse financiamento, né, que visa o crescimento do setor. E vai estar daqui a pouquinho também aqui nessa coletiva de imprensa em São José dos Pinhais, para divulgar, né, essas medidas que são voltadas ao crescimento do setor turístico em todo o país e também aqui em todo o estado do Paraná. Rafa, a gente acompanha então a coletiva que deve começar daqui a pouquinho com a chegada do ministro, que como eu disse, né, nesse momento está reunido com alguns empresários e autoridades políticas aqui de Curitiba e também de toda a região metropolitana do Paraná, para falar sobre a região, sobre a região, para falar sobre o turismo e as potencialidades que a gente tem aqui que precisam ser desenvolvidas para atrair cada vez mais turistas para a nossa região. Qualquer novidade eu volto contigo, Rafa. Obrigada, Vanessa. Bom, primeira observação é que quando a gente vai receber ministro, como cobertura de imprensa, ouvinte, só se sabe que vai atrasar a agenda. Então, veja, a entrevista estava prevista para nove e meia da manhã, são dez e quinze e por enquanto nada, a Vanessa vai ficar lá esperando um pouco até conseguir as declarações e informações do ministro. Ele explicou o que ele vem fazer aqui diante da agenda oficial, mas é importante que a gente conte para você quem é este ministro, tá? O Celso Sabino, ele entrou para o governo Lula depois de uma reclamação interna do União Brasil que não se sentia representado pelo nome da antecessora, Daniela Carneiro, no Ministério do Turismo. Teve toda aquela polêmica, o Lula segurou ainda a partir do momento que os jornais começaram a veicular a história de como se costurou os apoios para a eleição dela como deputada federal no Rio de Janeiro, com aqueles apoios todos que foram absolutamente questionados pela imprensa. Mas, no fim das contas, era o seguinte, a União Brasil não entendia que ela fosse uma cota do partido no governo. Entendia que era uma cota pessoal do Lula. Então, queria mais espaço. Nós vimos o que aconteceu recentemente também, em razão disso, com o Ministério do Esporte, né? Com a Ana Moser saindo para abrir espaço para costurar mais apoio no Congresso. E o Celso Sabino, que conduz o turismo, era deputado federal. Qual é a formação do Celso Sabino para atuar na área do turismo? Ele é um administrador e advogado. No segundo mandato como deputado federal, a Daniela também era deputada federal. Então, na verdade, se trata ali de acomodar, né? A questão dos aliados, está desenvolvendo a ação, que a nossa repórter bem pontuou, já esteve viajando em Ponta Grossa, também está passando por outras cidades. Mas é uma indicação política, naturalmente. Porque também não é o único governo que precisou fazer essas acomodações, digamos assim. Não é um nome técnico, uma pessoa que construiu uma carreira na área do turismo, um profundo conhecedor. Talvez tenha extracurricular, né? Essa vocação. Aqui não aparece. E aí vale dizer que existem curiosidades ainda, né? Porque ele foi a indicação dentro do União Brasil. Chegou a pasta, inclusive, depois daquela negociação intensa. E a gente viu uma cobrança muito dura em cima do governo federal, por mais espaço, para fazer essa substituição aí, né? Exatamente. E aí vale dizer que ele é tido justamente como cota também de indicações fortes ali relacionadas. Na internet surgiram e pipocaram fotografias dele ao lado do Jair Bolsonaro. Porque existiu, inclusive, uma aproximação anterior dele com o Bolsonaro. Ele chegou a publicar até mesmo críticas à Dilma Rousseff, em 2016, com a nomeação de Lula para a Casa Civil. Aquela história do Bessias, lembra? Ele chegou a publicar lá críticas que sumiram. Foram apagadas, foram deletadas. Mas vamos lembrar que os prints são eternos, né? Em 2017, quando ele era do PSDB, se eu não me engano, ele teve uma aproximação com o Bolsonaro. Inclusive, tinha uma foto dele e o Bolsonaro lá, de mãos dadas e tudo mais. Agora, é parte do governo Lula. Está cumprindo a agenda da pasta aqui no Estado. A gente vai aguardar.